Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje estou mostrando aqui para vocês o vídeo sobre, no caso, o milho que foi plantado, mas foi plantado esse dia porque não deu tempo de gravar. Acho que tempo até tinha, mas não deu uns atrapalho e não consegui gravar. Tinha outros serviços a fazer em casa, então vamos lá para o vídeo. Esse aqui é o milho que eu plantei, o milho é o Biomatrix 388, plantei 76, 77 mil plantas por hectare, mais ou menos, 75, 77, uma coisa assim. Outro detalhe também é que o espaçamento é de 45, aqui é um entrelinha, que você vê que está mais perto, mas no caso do espaçamento aqui é de 45 e 3,5 gramas por metro, mais ou menos 45, 44, 45, 46, depende da linha. Ah, esse pedaço aqui foi subsolado, vocês veem que está um pouquinho a terra mais mexida, o pedaço para baixo não foi subsolado. Por que foi subsolado? Porque estava meio dura a terra, ali foi subsolado uma parte, que é a parte mais para cima, o pedaço vai fora e fora, o pedaço para cima quando é mais terra foi subsolado, o pedaço para baixo quando era mais pedra não foi subsolado. Por que? Porque senão eu ia morrer de tanto levar embora a pedra. Foi levado umas, sei lá, umas 25, 30 caçambadas de pedra embora, de uns 13 hectares e pouco que foi subsolado. Se fosse subsolar tudo e a parte de baixo tem meio mais pedra que a de cima, eu ia ter que levar umas, sei lá, umas 50, 60 caçambadas de pedra embora, para mais, eu ia estar ainda levando embora a pedra, não ia ter plantado. Aqui foi plantado milho para silagem, e no pedaço de lá foi plantado mais ou menos uma semana, 10 dias depois do Deká. Esse aqui já estava nascido, que nem foi plantado de lá, aquele lá foi plantado faz uns 3, 4 dias no caso que foi plantado. O pedaço de lá foi plantado mesmo, do Deká, tudo igual. A adubação eu não comentei o que que eu usei. Estou usando 200 quilos de cloreto por hectare. Estou usando 300 quilos mais ou menos de top fós 280, que é um fósforo da Timac. E vou utilizar daqui uns dias no caso, daqui uns dias já dá para colocar ureia, né? Está com 3 folhas, se não me engano, verdadeiras. 2 ou 3, né? Depende do pé, né? Eu não sei se isso aqui vale como verdadeiro ou não, mas em todos os casos tem 2 ou 3 folhas verdadeiras. Então, com 2 ou 3 folhas verdadeiras, daqui uns dias eu posso botar ureia. E ureia eu vou utilizar 350 quilos de ureia branca por hectare. Ureia 45, né? Ou 46, não me lembro bem certo a numeração dela. É, acho que era isso o principal aqui disso aqui. É, e agora vai ter um corte sobre a parte de lá, né? Que no caso aqui é um vídeo onde eu mostrei onde é que eu coloquei esterco na lavoura. Que o pedaço de cá até foi colocado esterco, mas foi colocado na parte de baixo onde não foi subsolado ou pateado. Que é o que nós falamos aqui na região, né? Subsolar ou patear é a mesma coisa, né? Nós chamamos subsolador de pé de pato. Aqui foi subsolado, lá de baixo não foi subsolado. No pedaço que não foi subsolado foi colocado esterco, né? Porque se fosse subsolar e vir aqui passar esterco com o distribuidor de esterco ia dar meio ruim, né? Nos pedaços aqui pra baixo acho que nós colocamos uns 15 mil litros de esterco por hectare. Daí no pedaço de lá, daí foi pagado o caminhão pra espalhar, foi passado mais ou menos uns 25 mil litros por hectare. No pedaço de lá, no pedaço de lá dá uns 8 hectare, foi colocado uns 210, 220 mil litros de esterco. Daí vai estar aparecendo aí na parte 2 do vídeo. O que que eu ia comentar ainda? Ah, lá vai ter mancha que vai ter mais e menos esterco, que nem vocês vão ver, né? Porque tem nas partes aqui mais pra baixo aqui, ó. Ou na parte bem, a parte em cima e mais uns cantos não tinha como dar duas passadas, né? Porque era meio ladeira e tinha chovido uns dias antes, né? Daí ficava muito ruído de espalhar, né? Porque o caminhão não ia. E daí onde ia foi espalhado esterco. Onde ia foi 210 mil litros, fechou uns 25 mil litros por hectare. Acho que eu já comentei isso no vídeo. Eu acho que era isso o vídeo de hoje. Não posso, não vou mais alongar ele porque não tem necessidade. E agora vai ter a parte 2 onde eu mostro onde passou esterco. Mas em todos os casos, tchau pra vocês e fiquem com a parte 2 do vídeo. Aqui é o trator e a plantadeira. A plantadeira tá debulhada, tem que trocar. Aqui seria a camada que foi colocada só uma de esterco aqui. Tem bastante lugar que é duplado, ó. Você vê que tem bastante esterco em relação à terra limpa. Aí você vê umas colorações diferentes, ó. Que nem aqui, ó. Que você vê o risco mais claro pra cá. Passado só uma vez. Pra cima foi passado duas. Daí onde foi passado duas ficou assim, mais ou menos, ó. De esterco, ó. Olha aí, ó. Já pedo pra vocês verem a diferença, ó. Dá uma diferença boa, né? Onde tem e onde não tem serco. Tem bastante serragem junto das camas, né? Das vacas. Aqui praticamente tem bastante, mais da metade do pedaço é dobrado no caso de serco. Dei tem umas manchas aqui, aqui mais pra baixo. Vão de camada e ladeira. Dei que foi colocado só uma vez por causa que... Senão o caminhão derapava. Aqui tá a sucata do massa, Itaruí de pneu. Aí só. Tem que trocar.